Gente, tá no canal! E bora lá! Boi, boi, boi da cara preta Veste menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi, do Piauí Pega este menino que não quer dormir Boi, boi, boi Boi, do Piauí Pega este menino que não quer dormir Boi, boi, boi Boi, do Piauí Boi, do Piauí Boi, do Piauí Boi, do Piauí Share, se inscreve no canal E bora lá! Boi, do Piauí Bo 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 Bo